No vídeo anterior sobre o Drive, nós falamos sobre como a rede Dash de Masternode permite que os usuários armazenem e recuperem dados de camada 2. Mas como essas solicitações de dados acontecem em primeiro lugar? Nós já fazemos perdidos de dados o tempo todo no blockchain usando APIs. Praticamente em todos os principais serviços da web já existem as atualizações de API via o protocolo HTTP. Então, isso significa praticamente todos os seus programas, desde o seu navegador da web até os seus aplicativos móveis, falam HTTP. Agora isso é importante. Nunca existia uma rede P2P que ofereceu sua própria API HTTP. E por isso que para usar os aplicativos de blockchain hoje, os usuários precisam baixar grandes quantidades de dados de forma completa ou confiar em serviços de terceiros para fornecer os dados para eles. Mas isso já não será o caso após o lançamento da primeira API HTTP descentralizada do mundo, chamada DEP. Os Masternodes do Dash armazenarão ambas a camada 1 e a camada 2 de correntes de blocos de suas próprias instâncias de DEP. Isso permitirá que clientes aplicativos leiam e escrevam dados diretamente da rede Dash, sem exigir nenhum grande download ou uso de intermediários. Resumindo, o DEP permitirá o que todo mundo no meio cripto tem esperado desde o começo. Aplicativos de dados 3.0 dentro do blockchain. Mas estes aplicativos provavelmente ainda não irão muito longe, se eles exigirem que os usuários interajam com dados visuais confusos, como endereços criptográficos. Será então que a plataforma Dash tem alguma correção para esse tipo de problema? Para saber mais, sintonize no próximo vídeo sobre os nomes de usuários e a plataforma Dash.